Hello, gente! E aí, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal! E vamos de vlog do dia, né? Que eu sei que vocês gostam, vocês estão gostando aí dos vídeos todos os dias. É o que, gente, é puxado postar vídeo todo dia, meu Deus. Mas eu vou tentar pelo menos postar uns 3 vídeos por semana. Aí tá tudo bem, né? De boa. Melhor do que uma vez aqui e outra vez no nunca. Então eu vou tentar postar uns 3 vídeos na semana. Porque também, gente, eu preciso dar um apoio moral no meu Instagram também, né? Porque senão o Instagram fica parado. E só fica com conteúdo aqui no canal. Eu não quero, eu quero conteúdo nos dois. Dois, não, nos três. Mas quem ainda tem TikTok, porque eu tô dando um monte de TikTok. Enfim, fiz um penteadinho aqui de Buenas. Porque meu cabelo tá o pó, só o pó. Vocês vão lavar. Aí eu vou deixar o lavo ele hoje. Mas antes eu quero gravar um vídeo, gente. Um vídeo top que vai sair aqui no YouTube. Vocês não esperam... Vocês não aguardam... Vocês não esperam por esperar. Vocês não aguardam por esperar. Como é? Eu sei que tem esse coisa. Vocês não esperam por esperar. Vocês... Ah, não sei. Enfim. Vou levar vocês ali comigo. Porque eu vou comprar um creminho de cabelo, né? Precisando. E é isso. Vamos lá comigo. Deixa eu colocar meu óculos, gente. Porque eu sou cega, cegueta, né? E aí não dá pra andar por aí sem óculos. Deixa eu pegar minha máscara também. Esse negócio de máscara ninguém aguenta mais que nada. Deixa eu colocar vocês aqui. Ninguém aguenta mais esse negócio de máscara. Porque eu mesmo não aguento mais. Não quero mais isso na minha vida. Bagulho chato. Ai, caralho. Ele é foda. Deixa eu ver. Plena. Lookzinho pra ir comprar produto de cabelo e de skincare. Blusão amassado. Auge. E é isso. Shortinho por baixo, né? Porque não dá pra usar um blusão com short. Isso. Partimos. Bom, eu não me fecho só por da tarde. Eu faço as minhas coisas tarde. Gravar meus vídeos tarde, tá? Eu gosto de gravar vídeo cedo. Tipo assim, começar umas nove horas gravar. Pra terminar no horário ok, né? E a gente ir todo dia de pé e postar no mesmo dia. Só que já tá tarde. Já é umas... Mais horas da manhã. Gente, aqui tá um sol de rachar a cabeça. Minha testa chega a ficar brilhando pra isso. Meu Deus do céu. Agora eu vou guardar celular, né? Porque não dá pra ficar andando com celular na rua charlando. Não tem de maracujá. Eu vou pegar esse daqui. De manga. E o shampoo condicionador de tangerina. Não tem nada que eu quero, velho. Eu quero um óleo da Pantene, que é top. Falando do óleo da Pantene, a Pantene aqui é pra mim. Mas não tem óleo, gente. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa pra mim de interessante. Eu amo comprar produtos de cabelo, gente. Produtos de skin care na farmácia. A pavó fica me olhando, socorro. Será que eu tô morta? Ai, eu aguento mais nada. Gente, eu tô aqui no banho. Olha o estado do meu cabelo. Olha isso aqui. Tudo embolado, gente. Isso aqui foi porque, né? Eu fiz vários penteados com ele e não lavei. Fiz várias coisas. Passei gel, passei um monte de coisa e não lavei. Tô aqui com o meu shampoo, ó. Que eu comprei, né? Que vocês viram aí. Da escala de tangerina e gengibre. Ele ativa o crescimento dos fios. Fiz outros de pontas hidratadas. Esse silicone vai dentro do banho de pegar balanceado. Deixa eu ver se ela tá torto. Deixa eu engritar. Agora eu vou passar o shampoo. Gente, ele é muito transparente. Ai, meu Deus. Caiu um litro de shampoo no chão. Que ódio. Vou passar o shampoo aqui. Ele é muito transparente, gente. Eu amo shampoo transparente porque ele limpa muito bem. Ai, que delícia. Não é mais. Ai, gente. Vocês ficam dizendo que eu sou exagerada com tudo, né? Sou exagerada com creme de cabelo. Sou exagerada com shampoo. Condicionador. O vídeo que eu postei de finalização com o creme da escala. Meu Deus do céu. O tanto de comunidade que tu tá falando. Do tanto de produto. Do tanto de creme que passei no cabelo. Isso não é óbvio. Gente, mas é o que dá certo com o meu cabelo, entendeu? Eu tenho que fazer as coisas conforme der certo com o meu cabelo. Então é aquilo que dá certo. Meu cabelo só fica bom se eu passar aquele tanto de creme. Se eu usar pouco creme, não adianta que ele fica horrível. Dura pouquinho. Né? Então eu tenho que fazer algo que dê certo com o meu cabelo. E eu vou esfregando assim, ó. Com a ponta do dedo. Tá, menina? Você não pode esfregar sua unha. É com a ponta do dedo. E movimentos circulares. E vamos pra segunda de shampoo. Segunda que é mais. Porque eu gosto de passar shampoo duas vezes, gente. Pra limpar bem. E deixar o cabelo bem cheirosinho, né? Ah, todo mundo. Falando. Eu vou dividir o cabelo assim no meio. Pegar mais shampoo. Gente, não é muito produto que eu uso. Meu Deus, é desnecessário isso. Agora eu tô vendo. Enfim, né? Aí eu passo assim. Eu passo assim pra marinha chiquinha. E lavo. Ah, minha correntinha. E lavo esse lado assim. Assim eu consigo passar produto na raiz toda. Entendeu? E nas pontas não. Passa aqui em cima também. Só assim pra eu conseguir lavar o cabelo certinho, gente. O cabelo todo. Porque senão fica a parte sem lavar. Aí não dá certo. Aí no outro lado a mesma coisa. Sai de lá do banho. Agora eu vou que eu tô passando protetor só lá no rosto. É uma coisa, gente. Eu peguei um vício, sabe? Todo dia de manhã eu passo protetor só lá no rosto. Eu uso esse aqui, ó. Ai. Eu uso esse aqui da La Roche Pozé. O Anteja Zidraux. Gente, ele é muito bom. Ele é muito ralinho, ó. E aí nem parece que você tá com protetor no rosto. Não fica branco nem nada do tipo. Ai, eu amo. Só tô com medo, né, de quando acabar. Porque quando acabar eu vou ter que dar 90 e tantos reais num negocinho desse. Porém, ele é muito, muito, muito bom mesmo. Tô sentindo muita diferença na minha pele. Depois que eu comecei a fazer a rotina certinha de manhã. E a noite antes de dormir. Que isso, ó. Nem parece que tem protetor, tá vendo? Muito hidratante. Muito bom, velho. Muito bom mesmo. Agora eu vou hidratar esse meu cabelo. Tá? Só que eu não vou mostrar pra vocês, não. Porque vai ser um processo demorado. Meu cabelo tá muito embaraçado. Então, gente. Eu ia dar um trabalho aqui pra hidratar esse cabelo e desembaraçar. Que misericórdia. Deixa eu adiantar aqui minhas coisas. Que é porque eu volto pra vocês com o cabelo da régua. A gente voltei com o meu cabelo nesse estado aqui, gente. Esse passou o quê? Uns dois day afters, eu acho. Não. Um day afters, esse passou. Tá? Ele tá desse jeito aqui. Fiquei aqui fazendo minhas coisas. Gravando conteúdo. E esqueci completamente do vlog, né? Mas, ó. Meu cabelo ficou assim depois do resultado. Depois da... Que eu fiz aí, né? Que vocês viram. Eu finalizei com o creme de manga que eu comprei. Vocês viram também, né? Finalizei com ele. E do Scala, gente. Eu me escalo. Tô apaixonada por Scala. E meu cabelo ama também. E é isso. Agora eu tô aqui gravando conteúdo, né? E daqui a pouco eu venho dar uma palavrinha mais com vocês. Pronto, gente. Terminei tudo o que eu tinha pra fazer. Ai, graças a Deus. Agora eu vou tirar essa maquiagem. Tomar banho e dormir. Gente, eu tô morrendo de sono. Já deve ser mais uma hora da manhã e pouca. E eu tô aqui gravando coisas pra vocês. Deixa eu falar pra vocês aqui. Esse vídeo eu acho que foi um dos mais aleatórios aqui do canal, né? Acho que não teve nada de interessante assim nele. Só que do mesmo jeito que eu quis gravar. Porque vocês sempre pedem, né? Pra eu gravar rotina, vlog. Essas coisas, né? Então por isso que eu gravei. Gente, é isso. Foi a missão da base misericórdia. Enfim, por isso que eu gravei. Né? Mas que ele ficou nada com nada. Ele ficou. Então é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque eu não tenho mais nada pra mostrar. Literalmente eu vou dormir, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Não se esquece de me acompanhar lá no meu Instagram. Aqui, arroba Andressa Cildos. Tá bom? Deixando tudo aí na descrição. E é isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.